Olá, alunos dos nonos anos, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje eu vim aqui pra falar da apostila universitário, página 9, tá? Eu vou corrigir a parte de circunferência e depois vou passar uns exercícios complementares pra vocês lá no WhatsApp, tá bom? Então, aqui no primeiro exercício, a gente tá vendo, considere a figura a seguir, que representa um quadrado de um centímetro, de lado, né, um centímetro, escrito numa circunferência de centro, ó. Determine a área desse quadrado. Então, já falou que a área do quadrado, que o lado do quadrado é um centímetro. Então, pra achar a área, nós vamos fazer aqui, ó. Então, a área é igual a L elevado ao quadrado. Como o lado é igual a 1, é 1 vezes 1. Então, a área desse quadrado vai ser 1 centímetro quadrado, tá? Então, essa é a resposta da letra A. L vezes L, 1 vezes 1, 1 vezes 1 é 1, 1 centímetro quadrado. Errado. Próximo. Vamos lá. Peraí. Tem a B também? Qual que é a B? A diagonal, B do lado quadrado. Acho que não saiu aqui no meu slide. Vamos ver. Não, não saiu. Então, vamos lá. Vou fazer a diagonal aqui, ó. A diagonal é dada por... Deixa eu fazer um traço aqui. Por a letra B aqui, ó. Que não apareceu aqui pra mim. A diagonal é D igual... Deixa eu escrever aqui. D igual a L vezes raiz de 2. Então, ó. Diagonal é igual. O lado é 1. Tá escrito aqui, ó. Lado 1. Então, é 1 vezes raiz de 2. Então, a diagonal é igual a raiz de 2. Certo? Isso é... Deixa eu apagar aqui, que ficou parecendo um quadro. Deixa eu ver aí. É 1. Ainda estou me habituando, né? Com esse aplicativo aqui que tem a canetinha. Pra escrever pra vocês. Então, a resposta da letra B é diagonal igual a raiz de 2. Então, agora vamos pra letra C. A letra C pede o raio comprimento da circunferência usando pi igual a 3,14. Então, o raio vai ser raiz de 2 sobre 2, que é metade da diagonal. Né? Que a diagonal seria o diâmetro. Então, o raio é diâmetro dividido por 2. Então, vai dar 2 raiz de 2. E ele pede pra calcular o comprimento da circunferência. O comprimento da circunferência é dado por essa fórmula aqui, ó. C igual 2 vezes pi vezes o raio. Nossa, sou bem feio esse R aqui, né? Vamos arrumar. Vamos arrumar. Vamos colocar um R assim. Então, ó, C igual a 2, ou pi é 3,14. E o raio, a gente viu ali, ó. Raiz de 2 sobre 2. Vou puxar pra cá, ó. Então, o C vai ser igual a quê? 6,28, que é 2 vezes 3,14. Vezes raiz de 2 sobre 2. Se a gente achar a raiz de 2, vai dar 1,41. Então, vai ficar 6,28 vezes 1,41. Tem mais números aqui, mas vamos usar duas casas decimais. E se a gente fizer as continhas, 1,41 dividido por 2 e multiplicar por 6,28, o resultado vai ser 4,42 centímetros. Então, essa é a resposta da letra C. A área do triângulo é ODC. Nós achamos que a área do quadrado lá era 1 centímetro quadrado. O triângulo é uma parte de 4 partes de lado quadrado. Se a gente olhar aqui, ó. O triângulo amarelo, se eu prolongar aqui, ó. Bem tortinho, né? Mas são 4 triângulos. Então, eu vou dividir a área do quadrado em 4 partes. Então, eu vou pegar 1 dividido por 4. Vou fazer o dividido aqui. Que vai ser igual a 0,25 centímetros quadrados. Então, essa é a área do triângulo, certo? Então, essa é a resposta da letra D. 0,25 centímetros quadrados. 1 dividido por 4. Na figura a seguir, a circunferência do centro O tem raio de 3 centímetros e está inscrito no quadrado ABCD. Determine o comprimento da circunferência utilizando 3,14π. Mesma coisa. Que vai ser igual a 2 vezes 3,14 vezes o raio que está escrito aqui, que é 3. Efetuando aqui as multiplicações, vai dar 6,28 vezes 3, que vai dar 18,84 centímetros. Não reparem a letra que eu estou aprendendo a escrever de novo nesse aplicativo aqui. Calcule o lado e a diagonal do quadrado ABCD. Então, a diagonal é igual ao diâmetro. E nós temos que o diâmetro é 2 vezes o raio. Então, nós temos que o diâmetro é 6, nós temos que o diâmetro é igual a L vezes raiz de 2. Então, aqui vai ser 6, igual a L raiz de 2. Vou trazer para cá. L raiz de 2 é igual a 6. L vai ser 6 sobre raiz de 2. Então, esse é o lado. Para achar a área do quadrado, nós temos L vezes Lado. Lado ao quadrado. Deixa eu colocar aqui. Lado elevado ao quadrado. Então, vai ser A igual a 6 raiz de 2, que é o lado, elevado ao quadrado. Então, vai ser igual a 36 sobre, o raiz de 2 elevado ao quadrado vai dar raiz de 4. E raiz de 4 é 2, ó. Então, vai ser, a área vai ser metade de 36. 36 dividido por 2. 18 centímetros quadrados. Então, essa é a resposta da letra B, a área. Então, o lado é, tá aqui, ó, o lado, 6 raiz de 2. O, a diagonal é 6 e a área, 18 centímetros quadrados. Então, vamos lá para a próxima. Uma circunferência tem 5 centímetros de comprimento. Então, utilizando o π igual a 3,14, calcule o diâmetro e o raio da circunferência. Aqui, a gente já tem o comprimento da circunferência. Então, a gente já tem o C. Então, na fórmula, a gente vai colocar o C sendo 5. Ó, o 5 vem aqui, que é o comprimento da circunferência. Aqui vai dar 2 vezes 3,14, vezes o raio, que é o que eu quero saber, tá? Então, aqui vai ficar 6,28, que é o 3,14 vezes 2. R é igual a 5. E daí, eu vou passar esse 6,28 dividindo o 5. Dividido por 6,28. Vocês, fazendo a continha aqui, vocês vão achar que o R é igual a 0,79 centímetros. Dividindo 6,28 por 5. E como o diâmetro é o dobro do raio, eu faço esse 0,79 vezes 2, que vai dar 1,59 centímetros. Então, o raio é 0,79 e o diâmetro é 1,59 centímetros, tá bom? Vou parar o vídeo aqui e vou continuar depois com os outros exercícios.